Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos analisar juntos o DME que acabou de sair, o Player of the Month da Bundesliga referente ao mês de outubro, beleza? Então em um primeiro momento nós vamos analisar a carta, vamos ver se vale a pena essa carta, posteriormente a gente vai analisar o DME, ver a precificação, ver como esse DME mexe com o mercado para que você possa se programar para ganhar ações, beleza? Vamos analisar o mercado de uma forma geral também, ver o que pode vir durante a semana e eu vou contar o pulo do gato que a EA está tramando para cima da gente. Então se você é novo por aqui aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha. Ah, e se você quiser fazer parte aí do nosso grupo de trade VIP, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você dar uma analisada, beleza? Vamos lá então. Primeiramente vamos aqui para o nosso Playstation 4, estamos aqui novamente na nossa conta secundária com um time melhorzinho, vamos aqui diretamente em elencos, ela mandou dois DMEs hoje, um foi o do Gnabry, o outro, cara, vou mostrar para vocês que dá até vergonha, olha só. A camisa é bonita? É bonita, mas você mandar um kit de uniforme no DME, mano, é o pessoal que trabalha na EA e eles tem problema de cabeça, tem um monte de demente trabalhando essa porra lá, só imbecil. Ao invés de consertar a porra do jogo, eles que ficam fazendo DME de camisa. Tá, vamos lá então. Essa é a carta, tá? Vamos começar aqui com o overall, overall 87, um overall relativamente baixo, mas perceba que nós estamos falando de uma carta a princípio de 4, 4 estrelas de perna ruim, 4 estrelas de finta, ok? É da Bundesliga, né? Então é uma liga para a gente ficar atento, porque muitas pessoas têm times da Bundesliga e aí nós temos aí o overall. O que falar do ritmo dessa carta? Mano, 93 de aceleração, 89 de pique, é uma carta sensacional, muito boa mesmo. Finalizações ali razoáveis para boa, tá? Força do chute ali maravilhosa, o restante é bom. Os passes, por se tratar de um cara que vai jogar na ponta, os passes estão ok, tá? A condução da bola na ponta, você vai querer correr com esse cara e esse cara precisa ter um controle de bola muito bom para você não se perder. E esse cara tem aí uma boa agilidade, um bom equilíbrio, reações ok, controle de bola ok, ótima condução e uma frieza ali razoável. Defesa, não é um cara que você vai poder contar com ele na defesa, tá? E físico também ele tem muito pouco, é um cara que ali principalmente no fôlego, ele vai deixar um pouquinho a desejar, é um cara que vai cansar e aí você vai ter que ficar atento. Como que você vai corrigir esse problema do fôlego? Você vai colocar uma cartinha de entrosamento nele, tá? Falamos sobre a carta, é uma carta ok, tá? A gente vai analisar outros aspectos, inclusive da liga, para a gente decidir se vale ou não a pena fazer esse DME, ok? Vamos falar aqui um pouco sobre o DME, vamos entrar aqui, o que esse DME pede? Pede aqui um time 85, tá? É simplesmente 85, não faz nada. Não fala nada ali, entrosamento 60, é bem baixinho, vai te dar um pacote de jogadores variados raros, ok? Tem um DME da Bundesliga, aí pede um jogador da seleção da semana, classificação 84, baixo entrosamento, e pede um jogador da Bundesliga, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Da Alemanha pede um jogador da Alemanha, tão pouco, né? Vai fazer a menor diferença. Seleção da semana 1 e classificação 83 com entrosamento 70. Aqui você pega um pacote ouro prime pequeno de jogadores, e aqui um pacote prime de jogadores variados. São três pacotes aí de ruim para... bom, nada demais sobre esses pacotes, beleza? Vamos falar agora, eu vou minimizar aqui a minha PSCAM e vou minimizar a tela do meu console. A gente vai para o FUTBIN. Ainda falando sobre a carta... cadê a carta? Deixa eu pegar aqui a carta do Gnabry. Ainda falando sobre essa carta, se você colocar aqui um estilo de entrosamento... É o Dead Eye? Não. Acho que é o Finisher, né? Bom, se você colocar um finalizador, você vai melhorar o chute dele e vai melhorar o físico, tá? Porém, se você colocar um Dead Eye, você vai melhorar o chute e vai melhorar ali... Não é essa parte que eu quero, cara. O que eu quero é... Ah, não. Perdão. É isso mesmo aqui, ó. É o Finisher. Porque você vai melhorar... por que não vai melhorar a estamina? A minha esperança era melhorar essa estamina, cara. Eu preciso melhorar o físico desse cara. Ele tem um bom chute já, mas eu preciso melhorar esse físico. Vamos tentar uma outra carta de entrosamento aqui. Mas, realmente, segundo o Fute Beam, pelo menos, ele não tem uma carta aqui pra poder melhorar a estamina dele. Tá. Eu iria aqui ou de finalizador, né? Ou desse... acho que é calibrado, né? O Dead Eye aqui. Pra poder colocar nessa carta. Acho que ela ficaria muito melhor. Ficaria muito melhor que de chute. Caçador, que é o que a maioria da galera coloca. Tá. Talvez, né? Vai ficar no calouco, correndo que nem doido e chutando muito bem também. Só que é que eu acho que... Ah, se você conseguir melhorar aqui o físico dele... Acho que seria mais inteligente do que melhorar o pace, tá? Porque ele precisa... Se você conseguir colocar aqui o passe e o físico, fica show de bola por isso. Eu iria ou no finalizador ou no Dead Eye, tá bom? Então, basicamente seria isso. Ah... vamos falar sobre o preço desse DME. Tá estipulado aí em cerca de 170 no PS4, 190... 92 no Xbox, 191 no PC. Muito importante. Ah... uma coisa que eu sempre falo pra galera. Quando você vê cartas muito baratas, é extremamente importante você comprar essas cartas pra deixar no seu clube. Porque você não sabe a hora que a EA vai mandar um DME que você vai querer fazer, ok? Então, se você segue essa dica, você vai ter várias cartas no seu clube, mano... Compradas a preços muito, muito baixos e você vai poder utilizá-las nesse DME. Só pra você ter uma ideia, lá naquele DME do Vardy de 86, overall 86... A galera tava gastando de 30 a 50 mil pra poder fazer aquele DME. Mano, eu fiz com menos, menos de 10 mil coins. Por quê? Era overall 83, eu já tinha todas as cartas e a maioria das cartas eu tinha comprado bem antes. Eu tava farmando bastante. Então, eu tinha as cartas ali que eu tinha pago 850, 950 coins no máximo. E tinha, inclusive, cartas que eram cartas inegociáveis. Então, isso ajuda bastante. Isso vai fazer com que o preço desse DME caia bastante, tá bom? Além disso, você tem os pacotes. Então, vamos colocar aí, na pior das hipóteses, você vai fazer... Vamos colocar aí, na pior das hipóteses, 30 mil. 30 mil. Então, vamos colocar, abate aí 30 mil de cada um desses DMEs aqui, na pior das hipóteses. E aí, a gente vai analisar, né? Se essa carta, se ela vale a pena ou não. Eu já deixei separado aqui, porque o futebim tá meio chato pra poder mexer. O seguinte, é RW, RM, RW, RF, que são as posições. Fui pra liga da Bundesliga, tá? O que que nós temos aqui? Quando a gente fez, né, o DME, a comparação lá do DME do Juan Mata, tínhamos cartas pra comparar, né? Então, é o mais justo a gente fazer agora com o Gnabry também, pra não puxar sardinha nem pro um lado nem pro outro, tá? É, abaixo dessa carta do... Abaixo ou acima, né, dessa carta do Gnabry, na Bundesliga, irmão, não tem nada. Acima, né? Quer dizer, acima, abaixo tem. Acima não tem mais nada, não tem nenhuma outra carta que você pode citar, ok? Isso é importante você entender. Temos aqui uma cartinha do Sanches, acho que ela tá até aberta ali, que tá custando, na plataforma do PS4, ali, cerca de R$ 284 mil, que já é bem mais caro aqui, porque vamos arredondar pra R$ 150, né? Tirando ali as cartas que você vai... Tirando os packs que você vai abrir, R$ 150. Então, assim, já é uma diferença bem grande de precificação. Claro que o Sancho vai subir de overall, vai chegar ali a R$ 87, pode chegar a R$ 88, R$ 89, R$ 90, até R$ 91, cara. O time do Borussia é um time que na... Na Liga dos Campeões é um time muito forte. Então, mas a precificação, ela é muito maior, ela é bem maior. Então, a gente tem que analisar esse momento. Se você pegar, levar em consideração a carta, valeria a pena você fazer? Com certeza. Por quê? A única carta que você vai conseguir comparar é com a do Sancho, que tá bem mais cara, ok? Mas o resto não tem caro, não tem muito o que fazer ali, né? O próprio Gnabra, ele quer de overall R$ 84, o Sancho quer de overall R$ 84 também. O Torgan Hazard, que é o anti-watch. Mas a gente teria que contar com sorte, né? Pra esse cara evoluir e até agora não mostrou grandes coisas jogando pelo Borussia. Enfim, aqui o Belarabe é o informe, ok também, mas tudo abaixo de R$ 84. Então, pela precificação, essa carta do Gnabra, ela vale a pena. Além disso, essa carta do Gnabra, ela também vale a pena, porque ela vai ser carta de primeiro dono. Então, quando você for fazer aquela porra daqueles DMEs que aí tá mandando lá e pedir um jogador alemão, faça 300 gols com um jogador alemão ou dê assistência com os jogadores da Bundesliga, você tem esse cara aqui pra poder te ajudar. Ou ainda, ganhe 50 partidas no Squad Battles na dificuldade Ultimate, com jogadores só de primeiro dono. Você tem uma carta boa pra poder te ajudar também. Então, de momento, cara, é uma carta sensacional. Vamos comparar ela aqui com o Sancho. Bom, o Sancho, o preço é maior, como eu já citei. É realmente uma carta melhor, galera. Não tenho o que questionar. Porque tem 5 de habilidade, 5 estrelas, 4 de perna fraca. Ali no drible é ok, é melhor. E ela vai subir de precificação. Ela vai subir de overall. Então, acaba sendo uma carta melhor do que a carta do Gnabra. A grande questão aí é o momento agora. O momento agora, a carta do Gnabra, ela sai mais em conta. Principalmente pra você que já tem um time alemão, um time da Bundesliga, pra você fazer. Ok? Então, realmente vale a pena esse DME do Gnabra. Vai mexer um pouco com o mercado. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Vamos aqui em jogadores bons e baratos. Bom, o que a EA tá tramando, galera? Presta atenção. Acabou hoje o DME de 83, né? Overall 83 ali, garantia, o Anti-Watch acabou. E então, essas cartas de overall 83 começam a descer de preço. Acabou também o que pediu overall 80. Então, ali os 81 já caíram de preço bastante também. Aqui, os DMEs que fazem os 84 também tinham acabado. Porém, com esse DME do Gnabra, a EA espera segurar esse mercado de 83 até 85 um pouco mais alto, tá? Ela não tem a ilusão de elevar esse mercado, etc e tal. Não é isso. Mas a ideia dela é manter esse mercado pelo menos um pouco mais alto pra quando a gente chegar lá na Black Friday, que deve vir na sexta que vem, esse mercado não esteja tão baixo quanto ele estava. Por quê? Porque a galera vai abrir packs. A maioria das cartas que virão são cartas abaixo de 85, tá? Não se iluda, não se iluda. Só pra você ter ideia, eu tava acompanhando várias lives aí esse fim de semana e a galera abrindo tipo 30 packs, mano. E não vinha nenhum, nenhum all-cout. Nenhum all-cout. Então, essa questão dos packs é uma questão muito delicada que a gente tem que tomar muito cuidado. Puta que pariu também, né, velho? Esse pessoal não para com essa porra desses anúncios. É um atrás do outro. Brincadeira. Então, basicamente, é isso. O que eu apostaria nesse mercado, galera? Nesse momento, tá? Qual que é o trade que eu tô fazendo? Trade massivo, tá? Lá com os nossos zagueiros. Aquilo, ele sempre dá bom. Então, no mínimo ali, de 30k por dia. No mínimo, cara. No mínimo de 30k por dia. Tem algumas cartas, né, que são mais batidinhas pra gente poder já comprar e vender. Você consegue comprar ali ganhando de 300 a 1.000 coins. Nesse caso, e desses trades massivos. Em termos de investimento, tá? O melhor momento é para os 85, tá? Se você prestar atenção, os 85, eles estão subindo de preço gradativamente. A EA não vai conseguir manter o preço dessas cartas muito baixo pra sempre. Por quê? Ela mandou um Gnabry 87 agora. Ontem, ela mandou um Ruan Mata 87 também. Então, assim, a tendência é que agora as cartas de DME vão vir cartas com overall mais alto. Então, isso vai... Vou colocar a facecam aqui. Opa! Vou colocar a facecam aqui e vou voltar pro footbind pra ficar mais bacana. Porque tá entrando propaganda ali toda hora. Então, a tendência é que ela vá subindo aos poucos. E qual que foi o pulo do gato dela aqui? Tentar elevar o mercado pra quando chegar na Black Friday, a galera não fique tão desanimada de abrir os packs. Porque as possibilidades são pequenas, mas se você tirar um 85, vai, ok. Deve tá valendo aí em torno de 10 mil, dependendo da carta. Se você tirar um 84, 5 mil, né. Se você tirar um 83, 2 mil, ok. É diferente de você tirar um 84 que tava valendo 2 mil coins, né. A gente cansou de comprar ali várias cartas por esse preço. Aqui os 83, eu cansei de comprar os 83. Na verdade, o meu grande lucro fazendo trade foi com os 83. Por 950 coins. É diferente. Então, a gente chega num momento que a EA já começa a tramar isso daí, beleza? Sobre o time, galera. Vale a pena vender o time agora? Não vale. Teve até pessoas do grupo do Foot Trade Milionário que vieram me perguntar. A minha opinião sobre isso, ela é muito baseada no time que eu tenho aqui. Deixa eu voltar. Vou voltar pra vocês aqui. Não, é essa opção aqui. Essa opção. Cadê, gente? O time que eu tenho, tá? Com esse time aqui, eu tenho certeza absoluta que eu vou perder coins. Porém, se eu ficar muito preocupado com essa questão de perder coins, mano, eu não consigo nem treinar a minha gameplay. Porque vai ser a coisa mais normal do mundo. Lá na nossa outra conta, eu tenho um time que ele custou 500 mil. Duas semanas depois, esse time tava valendo 70 mil. Então, olha pra você ver o tamanho da desvalorização. E não foi só eu que tomei prejuízo. Geral, todo mundo tomou porque no Ultimate Screen, ninguém imaginava que as cartas iriam cair tanto daquele jeito. Então, a gente ficou ali chupando o dedo, beleza? Então, basicamente, essas foram as nossas dicas. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Ah, se ficou alguma dúvida, deixa lá o seu comentário que a gente vai trocando ideia, beleza? Até o próximo conteúdo, um forte abraço, tchau, fui!